Tá bom, tá bom, tá bom. Estraga tudo o ouvido do editor. Ah, tá bom. O que você tá com esses óculos? Deixa eu ver, ressalta minha beleza. Bem-vindos a mais um vídeo, galera. Você é o cara que tá vendo esse vídeo. Eu sou o Bruno Jordan, o seu host. E esse é o Marcel, um querido amigo meu. E nós vamos hoje. Ele saca de Photoshop, né? Só um pouquinho, só um pouquinho. O básico, o básico do básico. E eu separei três youtubers que vocês provavelmente conhecem. E nós vamos pegar Thumbnails. Isso aqui é o Thumbnail. A gente vai pegar umas Thumbnails assim e vai copiar. E a gente vai fazer do Scratch, que é do... O quê? Da onde? Do Scratch, que é do zero pra... Ah, do zero. É, a gente vai fazer do zero. A essa do Thumbnails, a gente vai pegar o Ale Secreto, que é o Vlad, um amigo nosso. E a gente vai copiar essa aqui, olha. Esse vídeo aqui dele, do Niobe. Mas é muito difícil de fazer. Os Thumbnails hoje em dia tá muito difícil de fazer, galera. É, tá bom. Pega o teu celular. Tira uma foto minha. Não, calma, calma. Perfeito. Tá, peraí. Deixa eu te mandar agora no WhatsApp. Tá bom, tá bom. Agora, ó. Agora essa aqui, olha, do Edu Koff. Essa aqui é bom pegar na cama, né? Não. É, pode ser. Não, e como é que vai tirar? Ah, faz assim então aqui, daqui mesmo. Só que vai pôr uma pra trás. Você não vai pegar uma carta? Não vai fazer nada? Ih, é verdade. Como é que ele faz? Como é que é a cara dele? É, vai. Tá bom, tá bom. Não tem muito o que fazer. Tá, agora deixa eu tirar uma foto tua. Porque ele é assim, olha. Ah, tá boa. Deixa eu ver como é que o cara tá? É. Pronto. Tá, beleza. Agora a última do Reinaldin é essa aqui, olha só. Vai, tira foto minha. Ah, essa daí é você. Vai. Bom, galera, foi a gente. Agora a gente conseguiu tirar as fotos. Não pode demorar muito, senão vai atrapalhar o Will de editar esse vídeo. É verdade. Eu quero postar esse vídeo rápido. Já tá três minutos. Mas tá bom, vambora. Manda suas fotos aí pelo WhatsApp. Calma, 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 calma. Vamos fazer a primeira do Vlad, pode ser? Enquanto isso vamos procurar aqui, olha só. Bandeira do Brasil. Zulado. É... Não, calma, deixa que eu... Quem que vai fazer? Não, vamos procurar bonitinha aqui, essa aqui, olha só. Vamos ver, tentar achar. Eu já sei como que é. Essa aqui. Não é, nada a ver, isso daí não é madeira. O quê? Olha a bandeira do Brasil, tá igual. Tá bom isso aí. Vai, vai, deixa eu fazer. Não, pera, pera, pera. Contro V, deixa eu só fazer essa parte só pelo menos. Já foi mais de um minuto já. Mas quem que vai fazer? É você ou é eu? Não, é nós. Mas você tá com todo o controle. GAY! Tá bom assim, né? Vai, tá bom. Tá horrível, mas tá bom. Olha a mão da minha mão. Quer que eu faça? Olha o que você fez, né? Não, é que o seu Photoshop é muito... Caraca. O que você tá fazendo, né? Seu Photoshop é o antigo. Deixa que eu faça. Sai. Ah, tá, fantástico, agora sim. Caraca, o seu Photoshop é o pior do mundo. É a versão pirata, eu acho. Não é. É a versão pirata. Não é. É a versão pirata. Varinha mágica. Não, não. É varinha mágica. Deixa que eu faça, deixa que eu faça. O pessoal pega, o pessoal faz isso daí hoje em dia. Deixa que eu faça, olha só. Assim é mais fácil, olha. Vou fazer uma rápida aqui, olha. Não, não é assim que ele fez. Impossível ele ter feito assim. Cara, tá horrível isso daqui. Não, vai cortar seu ombro, dá licença. Ah, é verdade. Dá licença. Não dá pra voltar, não dá, não é lápis de cor. Que? Não, calma, ó. É assim que funciona. Vamos lá, a gente clica uma máscara, pega o pincel, aumenta aqui com o colchete. A dureza, a gente põe ele bem duro. O que que tá acontecendo aqui, o que você fez? O que que você tá fazendo, Marcel? Meu Deus, o que tá acontecendo? Ai meu Deus, galera, eu não aguento mais isso. Seu Photoshop é pirata. Olha, meu Deus. Seu Photoshop é pirata. É sim, cara. Fez. Então, vamos pegar o que todo mundo faz. Eu tentei fazer de uma forma profissional, mas eu acho que todo mundo faz... Fantástico. Deleta. Ctrl-Z. Seleciona. Beleza. É todo bugado, seu... Não tem como. Flipperizo, então. Aí, ó. Eu não sabia que dava pra fazer isso, cara. Tô vendo, veio com profissional aqui. Perfeito. É... Fomos solicitados, né? Que havia acontecido esse acidente aqui. A princípio, notamos que, infelizmente, é imprudência, né? Caraca. Olha o meu mouse, ele já tá estragando o meu mouse. Meu Deus. Já fala que o meu mouse é pirata também. Meu mouse é pirata mesmo. É bem vagabundo. Tá demorando, mãe. Tô... É que eu tô caprichando. Não, mas não precisa caprichar. Não, pronto. Já peguei. Agora vamos pegar o Nióbio. Não, não precisa. É que Nióbio, o quê? O que que ele usou? Não, olha aqui. Confia em mim. Ó, faz assim, olha só. Pronto, aí já tá 90% pronto. A thumbnail do Vlad. Olha, como é que eu volto pra borracha isso aqui? Agora a gente faz assim, olha só. File, Open. Não, você tá maluco. Não, 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 deixa, deixa. Não é assim que faz, cara. Você tá nos anos 80 aqui do Photoshop. Ai, meu Deus. Ficou muito pesado o arquivo. Coitado, não é legal. Você não sabe, dá licença. O quê? Dá licença, dá licença. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu fazer o seguinte. Não precisa pegar a varinha mágica. Ah, não. Pronto, control dele, pronto. Tá. Agora aqui, ó. Deixa pra quem manja, faz thumbnail todos os dias. Pai, você nunca fez thumbnail, cara. É verdade. Pronto. Aí faz de conta. Ajeita. Encaixa. Não, 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 deixa ele assim, né? Ah, meio assim? Não, 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 assim, olha só. Calma, calma, calma. Vira ele, vira ele, vira ele pra cá. De pé? Com a cabeça dele aqui, entendeu? Assim? É, aí cê diminui. Não, o que que cê tá fazendo? Solta, solta, solta. Tá encaixando na mão, tá perfeito. Não, 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 não. É assim, olha só. Ah, não, é assim. Entendeu? Ah, boa. Pronto, galera. Tá pronta. File. Save As. Aí... Thumbnail. Nossa. Ok. Tá, beleza. Essa é uma thumbnail. Tá. Tá, essa daqui. Thumbnail modinha, galera. Thumbnail modinha. Essa daqui do Amaniac. Tá todo mundo fazendo isso daí hoje em dia. Eu amo você, Edu, tá? Tamo junto. Não, não é. Mas é thumbnail ele que mandou. É essa daqui? É essa daqui? Sim. Vai. Tá, então pera lá. Ó, o que Edu Koffer faz? Ele pega, pega a foto dele. Legal. Já joga. Agora que eu aprendi que o senhor é pirata. Clica embaixo, background, ctrl V. Ctrl V. Calma, 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 calma. Shift, arrasta, é isso? Beleza. Tá quase igual. Essa daqui a gente vai deixar um tom... Agora bota dinheiro, PNG. Calma, calma. Seu PC tá travando. Ai, tem que colocar por cima, galera. Só pra deixar um pouco... Vai dar a impressão, tá vendo? Que tá na mão dele. A gente só apaga aqui um pouquinho. Pra colocar entre os dedos, ó. Tá vendo? Fantástico. Tá nos dedos dele. É assim que o pessoal faz. Tá, agora tem que botar você. Tá, vamos ver o que a gente faz. Tem que botar você agora. Um quadrado. Caraca, aqui. Boa. Um quadrado. Esse daqui é fácil, ó. Tambinei o dele é o beabado do Photoshop, galera. Duas horas depois. Jesus. Agora esse daqui, pronto. Fantástico aqui. Tum. É o que ele faz. É três fotos que ele usa. Mas tem que deixar... Deixa esse quadrado. Clica aqui dois vezes. Clica dois vezes no quadrado. Bota um strokezinho. Aí coloca, tipo, um tom azulado. Isso daqui que tá dando... Isso daqui é o noise. É o noise, tá bom. É o noise, tá bom. É o noise, pronto. Tá bom, bota ok. Tá, não. É só fazer isso daqui agora, ó. Control... Ele seleciona tudo no final, galera. Pra dar, tipo... O esquema. Ele só vem aqui, ó. Isso daqui, ó. É a chave de ouro, ó. Image. Aí ele escolhe a cor que ele quer pra dar aquele tom azulado de coisas. Pronto. Aumenta aqui pra mais. Ok. Pronto. Feito. Maniac. Completo. Tá, você botou a Maniac. Mas, beleza. Vambora. Tá. Próximo. Danaldinho. Aqui a gente já vai fazer o seguinte, ó. Ih, tem que virar. Vira aqui. Acho que tá sim. Pera lá. Vamos primeiro já apagar o excesso. Não precisa se preocupar muito, não. Que hoje em dia... O trash tá vindo aí com tudo. Então... Beleza, beleza. É a pressão que tá até na... Já lá. Tem que usar também. Só vou apagar um pouquinho aqui. Um pouquinho mais de detalhe. Que a gente vai colocar um... Tem que botar um melão, né? É, um melão. É assim. Ele tá segurando o melão. Sim. Então, vamo lá. Não, não, não. Faz assim, faz assim. Faz assim, olha só. Não, deixa, deixa, deixa. Faz assim, olha só. Ah, boa! Boa! Renan, eu te amo, Renan. Faz o seguinte, a gente seleciona... Ih, tá dizendo que o objeto é muito grande. Não. Ah, não, não. Oh, man. Esse photoshop aqui eu não tô acostumado. Só pinta shift isso, mano. Mas faz. Oh! Ah, meu Deus. Onde ele tá, o ambiente que ele tá? Não sei. É... Misa. É cinza, cinza. Não, não é cinza. É cozinha. Cozinha... Cinza. É, cozinha cinza. Não, mano, é só cinza atrás, mano. Não é, bacão aqui e tal. Confia... É que é só cinza o negócio dele, mano. E a cozinha aqui tá que cor? Vai lá, vai lá. É só... É cinza, é puro cinza. Confia, ó. Ai, meu Deus, Marcelo. Confia. Ó o balcão e o fundo cinza. O que a gente precisa de mais aqui? Meu Deus, o que ele tem? Agora... O que ele falta? Ah, carne. Não, aquilo é bala. Não é bala. É bala, é bala. Tem certeza? Tenho, tenho certeza. É bala, tá vendo? É bala. Bota molo de barra. Molo de bala. Molo? É. Não, não, não. Morro. Molo? Isso, tá. Fantástico. Aqui a gente aproveita a manipulação do Photoshop. Tá, beleza. Vamos fazer isso, tá? Agora bota isso aí. Não quero botar eu... Corta eu assim, bota eu atrás aqui assim. Não, vamos só primeiro isso aqui. Cadê o ele? Beleza. A gente só vai precisar disso. Só isso, tá bom. Beleza. A melancia dele tá pro outro lado, não tá não? Aí agora aqui, ó. Tá vendo? É verdade, ele tá pro outro lado, né? Vamos fazer o seguinte, então. Fantástico. É manipulação isso daqui, galera. Photoshop. Ué, mas e essas balas? As balas não tão assim? As balas tão assim. É, é, é. Aumenta um pouco ela. Tá, agora pega uma balinha dessa e bota uma aqui assim, ó. Não, é muito detalhe. O pessoal não... Não, tem que botar aquelas barras dele assim, no canto. Ah, bom. Esse daí é muito fácil, ó. O que o pessoal faz hoje em dia. Esse daí todo mundo tá usando isso daqui. Tipo, é pra chamar atenção, entendeu? Mas volta lá, volta lá como é que é as dele? Como é que é as dele? É aqui, sim. É assim mesmo? Deixa eu ver, volta lá, deixa eu ver. Pode ver. Idêntico. É isso mesmo, perfeito. Falta uma barra aqui que é... É uma barra azul, é. Ah, esse daí é... Joga aqui. Foi? Não, mas é culpa do Photoshop seu que é ruim. Tá, agora bota isso embaixo do... Tá. Temos a thumb do Enaldinho. Perfeito, galera. Tá, calma aí, calma aí. Pronto. Save as... Enaldinho. A ideia desse vídeo daqui, galera, foi o do Breno. Eu só concordei, só. O que vocês acharam, galera? Tá aí, olha só. Vamos lá, abre todas. Essa daqui é do Vlad, a área secreta. Vlad... Abre lá. Ah, esqueci de fazer uma parada. Esqueci de fazer uma parada, não. Só aqui, olha. Outer Glow. Outer Glow. Já... Foi, foi? Perfeito. É? Não, mas é meio... Azul. Meio amarelo. Ah, verdade. Esse é ouro. Fica o primeiro ok. Pronto, ok. Caraca. Olha isso, gente. Tá perfeito agora. Tá, essa é do Vlad, galera. Olha, tá igualzinho. Dá pra... Até pra ele substituir ali. Agora, ó. Educoff. Educoff. Cara, essa daí é que... Pra mim, eu acho que essa daí é a nota 10. É a que mais ficou parecida. Olha o tom azulado, quarto no fundo. Assim, pra mim não dá nem pra ver diferença. Das três é melhor. Não dá nem pra ver diferença, olha só. Das três é melhor. Tá vendo? Tá, agora a do Enaldinho... Enaldinho, acho que ficou um pouco distante, né? Do objetivo. É, mas assim... Ilusão Sete Belo. É verdade. Isso é o que a gente deu mole. E a minha camisa também, olha. Essa daí passou muito longe. Ela tá vermelha, tá vendo? A minha camisa era pra ser vermelha. Mas tá bom, mas tá bom. Pelo menos a gente chegou perto, né? É, do Educoff eu acho que a gente conseguiu chegar bem próximo aí do que ele faz. Acho que tá ótimo isso aqui já, mano. Tá horrível. Tá bom, galera? Espero que a gente tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, dá aquele like. Se gostou mesmo, dá um like. Complicou. É, bom, primeiro de tudo, né? É... Enaldinho, Educoff e Vlad, eu amo vocês, tá bom, galera? Muito obrigado por... Essa aqui é só uma zoeira, galera. É, gente, eu amo vocês, tá bom? Espero que vocês levem isso na esportiva, porque... Eu sei que vocês levam horas e horas de estudos, planejamento. Tem todo o cronograma pra montar os thumbnails. É que a gente tá... A gente tá, né? A gente tá mostrando pra galera como é que funciona. Realmente pra fazer uma thumbnail bem feita, igual a nossa. Igual a que o Breno faz no canal dele. Olha só, olha os meus thumbnails, tá vendo? Isso aqui, olha só. Cadê? Esse, na verdade, é o processo que você faz pra criar thumbnails no seu canal. É, exatamente. Esse é o processo que eu faço, galera. Eu tô ensinando vocês como fazer uma thumbnail pro meu canal. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo vocês. Se inscreva nesse canal, tá bom? Porque é o meu canal e... É isso aí. Me segue no Instagram. Segue ele. Segue o Renan. Segue o Vlad, né? Educoff e o Renaldinho. E é isso aí, galera. Tamo junto. Tamo junto, galera. Agora, goste lá de cima. Valeu. Nossa, isso daqui. Beleza. Eu adoro fazer isso e é maneiro que não vai dar em nada. Tá mais parecendo que você da Renuquim.